Pessoal, boa tarde. A gente está aqui visitando a nossa companheira diretora nacional, Valdenora, e o companheiro Ed Gilson. Ambos foram fundadores aqui do Morro de Amazonas, também andaram muito ali por Porto Velho, ajudando a organizar o Morro Lai Rondoni. Então, estamos aqui com eles. Eles fazem parte da história e da história presente até hoje, ajudando muito, ajudando na organização do movimento aqui em Manaus e no Brasil todo. Então, eu queria que vocês conhecessem com muito prazer o nosso Ed Gilson Torres Barroncas. Gilson Barroncas, não tem Torres? Torres Barronca. Torres Barronca, então estou certo. Já estava achando que eu tinha errado, estou ficando esclerosado e erro tudo. Estão apresentando a vocês aqui, Ed Gilson, peraí que eu vou virar a câmera. Oi, Ed Gilson. Opa. Tudo bom contigo, companheiro? Rapaz, não está bom não, porque eu estou deblando aqui as coisas piores, né? É, deblando a coisa de vida. Ficando com menos, pior e está ruim. Ed Gilson, conta um pouco dessa história lá em 1983, é isso? 82? É, 83. O Morrão, a nível nacional, foi criado em 81. E quando foi em 81, na fundação do Morrão, houve pessoas que foram daqui, né? Padre Humberto Guidotti, Solange Estanque, que também já foi embora, Padre Humberto foi embora, Reinaldo. E quando vieram para cá, guardaram o tesouro, botaram na gaveta, né? E em conversa com o Padre Humberto, ele me falou do movimento. E quando foi em 83, nós formamos um grupo, eu, Reinaldo, Padre Humberto, Valdenora, Nádia Vitória, um grupão, né? O Padre Jackson, que também já faleceu, que é o Dom Jackson, e fundamos o movimento. E a partir daí, nós começamos a divulgar o movimento, criamos núcleo no Maitá, no Amazonas, no município do Amazonas, em Lábrea, em Anuri, que hoje todos esses núcleos já se acabaram, né? E nós continuamos. E teve momentos que o Padre Humberto era brincalhão, ele dizia, rapaz, não tem que fechar o boteco, né? Porque nós não tínhamos condições de continuar o trabalho. Que parece-me, às vezes eu falo coisas que não devo, ou devo, né? Mas tenho vontade de falar, e eu dizia que o nosso Amazonas era discriminado até dentro do Morrã, porque para nós nunca tinha recurso. Quem nos ajudou muito era a CPT, que era a Comissão Pastoral da Terra, ligada à igreja, e o CIMI, que era a Comissão de Gestão Missionária. Teram essas duas instituições que não chegavam a nos ajudar com passagem. Agora, a nossa manutenção, sempre nós nos encostávamos na Igreja Católica, era quem também nos ajudava, né? A Igreja Católica de Anuri, que era coordenada pelo Padre Nelson Tafarel, Padre Paulo, né? Então nos ajudaram muito, né? A paróquia de Lábrea também nos ajudou muito, era quem nos hospedava, quem nos dava a manutenção, né? E a passar era a CPT e o CIMI, que sempre ajudavam, né? E nós éramos subordinados a uma coordenação, mas na hora do trabalho não existia coordenação nacional, né? E a gente fazia, tinha algumas discussões, porque até nas grandes famílias tem essas brigas, né? E a gente discutia muito que a coordenação nacional olhava muito para o grupo do Acre. O Acre sempre foi essa que é a menina dos olhos do Mohan, né? Porque por sinal, fundadora do Acre, fundadora do Mohan, que era o Bacurau. E eu cheguei a discutir algumas vezes com o Bacurau, discussões bem, né? Às vezes até desagradáveis, né? Bem calorosas. Mas chegamos até aqui, engatinhando, né? E hoje o Mohan está, graças a Deus, evoluiu. Só que eu fiquei para trás, né? Porque eu não me atualizei em computador, essas coisas, né? O meu era o lápis, a caneta e o papel, né? E a voz que Deus me deu. Você sabe, Edilson, a gente está aqui com o pessoal acompanhando. Tem o Rafael, que é advogado, está aqui acompanhando a gente. É lá de Distrito Federal, é do concurso de Miss e Mister Brasil, que também estão acompanhando a gente aqui. Tem a Bianca, lá de Brasília, também está acompanhando. A Mery e a Sheila, de São Paulo. Tem uma galera aqui acompanhando você falando e contando um pouco dessa história da luta do movimento na região norte. A galera não sabe como é que é mais difícil fazer na região norte, né? É muito difícil a região norte, né? Você vai para um município, aí do município, da sede do município. É necessário você ir para o interior do município. E aí você tem que arrumar uma voadeirazinha, ou você vai a remo, você, né? Chegando lá, você vai se espantar com as condições que você encontra. Você tem que andar caminhada dentro da mata, tem que atravessar rio, essa coisa toda, né? É uma dificuldade muito grande. Hoje é até um pouco mais fácil para a militância que está chegando hoje no Morando do que naquele tempo. É, mas não é tão fácil não. Quanto tempo de barco para lá, Brer? Para Nuri, nós saímos daqui seis horas da tarde do barco. Chegamos no outro dia lá, ao meio-dia, né? Um barco de boa velocidade, né? Esse é o município mais perto que tem. Aí tem município que você viaja oito dias, né? Como a gente viaja para Tefé, para esse município maior, né? Mais longe. Era a época mochileira do Morando, né? Época mochileira, botar a mochila nas costas e ir embora, fazer Morando pelo país. Mochileira e liseira, né? Que tinha liso também. E quem sempre... Porque se você vai esperando ter um suporte da família do interior, vai passar fome todo mundo, né? Porque no interior a coisa é pior, né? E sempre que a gente viajava, a gente procurava a paróquia daquele município, que era quem nos apoiava, né? E isso tudo, mas era animador a coisa, né? A gente se sentia cansado, mas satisfeito, né? Sim, sim. E hoje nem cansado, nem satisfeito. É verdade, é verdade. Mas tem muita coisa aí, tem muita coisa. Não, de tempo tem, né? Tem muito trabalho ainda pela frente aí pra gente. Eu acho o seguinte, que com a evolução, as pessoas da minha idade, da minha né, ficaram pra trás, né? Eu, às vezes, fico ouvindo a Valda falar pelo celular, pela internet aí, né? Fico só ouvindo, né? É, tipo... A Valdenora já tá aí, né, Valda? É, ela tá... Nas reuniões online. É, aí eu fico só ouvindo, né? Aí eu me sinto mesmo, pra ser bem real, ser honesto, que eu sempre fui sincero, eu me sinto descartado dentro do Mohan. Você sabe, eu acho que a gente tem um papel agora, nós mais antigos do Mohan, de preparar essa juventude aí pra segurar. Não, tem os mais antigos e os antigões. Você tá na lista dos antigões? Você tá na lista dos antigões? Então, a gente vai precisar aí, sabe? Eu acho que Valdenora é contigo aí, a gente planejar aí pra você falar pro movimento todo aí num desses encontros nossos. Que a gente precisa, a galera precisa saber que hoje a gente tá onde tá, mas porque os antigões começaram a desmatar. A gente já veio na trilha, né? A gente tem que ver a razão da existência do Mohan, né? A razão da existência do Mohan, né? Quem são a razão dessa existência, né? Claro. E essa razão, ela tá sendo coberta assim com um pano colorido, né? Bonitinho, que é pra... É, tem muito desafio. Muito desafio. Mas eu acho que a gente podia planejar isso, viu? A gente tá aqui também com a Sônia. A Sônia é do IFAM, do Instituto de Patrimônio Histórico. E a gente discutia sobre aquele inventário participativo, que é muito importante fazer nas colônias, né? Olha, a... E aqui, por exemplo, tem o Conto das Águas. Hoje eu me emocionei... Uma ocasião, uma ocasião, fiz um levantamento histórico aqui, mandei até pro Mohan, né? Porque se existe o Mohan hoje, teve uma razão. Essa razão foi colônia, né? As expulsões que houveram, as internações a pulso, que chamam compulsório, chamam a pulso, né? Sim, sim. E nada disso, antes eu até fiz alguns comentários uma vez, que quando existiu o jornal de papel do Mohan, nós sabíamos de tudo, porque os núcleos que eram considerados, né? Que hoje nem isso parece que existe mais, foram modelando o Mohan, a gente mandava mensalmente o relatório, né? Com fotografia, com história de... E isso foi o que fortaleceu o Mohan. Sim, sim. Porque a gente pegava aquele jornal e encaminhava com a Secretaria de Saúde, encaminhava diretamente com o governador. Alguém ia ler, né? Hoje, através da internet, não é todo mundo que tem toda essa coisa aí. Agora, dá um passo atrás, é impossível para a nossa sociedade hoje, né? Mas se fosse por isso também, existe a Globo, mas existe jornal de papel, né? Você sabe que a Sheila, lá de São Paulo, está mandando dizer para você que você não é descartado. Que você é um marco na história. E olha aqui, vou mandar aqui um recado também para o nosso amigo Rafael, que olha, ele é um cara de juízo, olha aqui, olha. Olha a sorte do Vasco, olha. Ah, é, o quê? É, o Vasco é ele. Por sinal, quando eu morrer, minha cruz vai querer desistir, se me der. Tá, beleza, vou botar. Isso é uma boa ideia. Não é para espontar o diabo, mas para espontar o seu neguinho. Então, e aqui a gente está com a nossa amiga, nossa diretora nacional, Val. Essa semana participou da avaliação do programa do Rancenismo na região norte. Boa tarde, Sônia. Um abraço aí para você. Então, a Valdenoura participou e defendeu lá, né, Valdenoura, a questão da reabilitação. Como é que foi lá, Rauliano? Na realidade, para mim foi um trabalho da Coordenação Nacional do Rancenismo, muito interessante, apesar de ter sido através da live. Mas, eu me senti, naquele momento, muito importante, né, de poder falar, tanto da minha experiência como uma pessoa, que eu jamais vou deixar de dizer, falar sobre essa coisa. Eu, por exemplo, muito importante, né, mas para a sociedade, dizer dificuldades que nós temos de contar o acesso ao serviço, principalmente na reabilitação física, que é o que eu preciso. Para mim, isso é muito importante. Eu, por exemplo, falar sobre as oficinas antropólicas, não se aumente, não faça calçado, só coletivo para aquele pé, com aquele mesmo que precisa daquela aplicação. Falar sobre as oficinas de outros estados, como o Acre, está completamente parado por falta de material. Então, isso para nós é muito, é crime, para mim é um crime hoje, de pessoa ter que ir para um grau 2 ou um grau 3 por falta de um calçado adaptado. Então, esse encontro que tiveram no Programa Nacional, com a participação do movimento social, para mim foi muito importante. Claro que eu nunca vou dizer que foi mais importante, através dessa slide, do que aquele encontro pessoalmente, aquela presença daquele povo para falar sobre as suas necessidades, através do movimento social. Eu acho que a gente está aprendendo muito, então a gente está aprendendo a lidar com essas ferramentas. De alguma maneira, isso está também trazendo todo mundo aí, porque às vezes as pessoas não tinham como, às vezes dependiam de onde a gente ia, a gente tinha dificuldade em uma, duas vezes por ano. A gente está se vendo um pouco aí pela live, mas acho que logo que acabar isso, a gente estar junto é uma coisa fundamental. É muito bom estar aqui com vocês dois. Agora, o que eu acho também importante é sempre, podemos fazer esses trabalhos aí por live, deixar as reivindicações, por exemplo, falar sobre o problema e levar, ter encaminhamento. Como eu falei para a coordenador, precisamos, precisamos, nós da ponta, precisamos ver o que, qual foi a resolutividade que teve diante dessa participação. Sim, 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 sim. Isso aí é o importante, não é falar, como teve o programa aí através do Rodrigo, esqueci o nome, o sobrenome, ele falou sobre o PCTD, que é um trabalho, é um projeto. O protocolo, o protocolo, o protocolo clínico de manejo da roceria. Isso, que vão estar encaminhando aí. Então, vai ser um trabalho que vai se trabalhar a questão da reabilitação. Para mim, eu achei isso super importante. Então, que chegue esses trabalhos, esses projetos, na ponta, na base. Para mim, isso é importante. Agora, eles estão lá naquela discussão nacional do programa. Então, é importante a gente influenciar para que não esqueçam ali da reabilitação. Essa semana, a gente teve a chance de fazer uma discussão sobre oftalmologia. E aí, o próprio programa pediu para mim, para participar da live, para fazer uma fala do que eles iam botar lá no protocolo, né? Mas a gente está fazendo o nosso papel aí, mesmo com essa dificuldade da pandemia, né? E eu agradeço muito a você, Val. Eu acho que você, com todas as dificuldades aí de internet, você correu atrás e está junto aí, nas participações e representando, como sempre, com muita dignidade, o Morra Nacional. Eu te agradeço muito, muito mesmo. Eu acho que todo Morra tem a te agradecer. Eu queria falar sobre a questão do calçado, né? Nós chegamos, no período que eu estava na coordenação, chegamos a montar uma setaria, financiada por dinheiro do exterior. E chegou o momento que acabou o recurso, né? Recomendou a Secretaria de Saúde fazer um convênio, com muita dificuldade, ninguém conseguiu. E a burocracia é grande. Eu sempre fiz as críticas que, quando é para carnaval e festival flotórico, não é preciso burocracia. Que se fosse preciso, talvez nunca tivesse os grandes derramamentos de dinheiro, né? E aí nós não conseguimos, apelamos também para a coordenação nacional, eles faziam um projeto para esse também, foi impossível. E depois que eu saí da coordenação, a nova coordenação repassou esse material para o Estado. Eu não sei como é que ficou, não sei como é que está, que eu também não... E eu sempre me recusei a isso, por quê? No período colônia, nós tivemos aqui fisioterapia, que era vista como a melhor do norte do país. Sapataria, mesma coisa. A reabilitação, mesma coisa. Aí desativaram a colônia e, onde na portaria, o 65, recomendava que os pacientes fossem tratados em hospitais gerais. Só que não prepararam a sociedade para os policiais. E aí veio a multiplicação das mutilações. Aí chegou a ter médicos, em forma até de experiência, e que não tinham preconceito, que no dia dos seus plantões, nós procurávamos eles. E o que que fazia? Como não tinha a questão da reabilitação, ele ia amputando. E eu cheguei a fazer um levantamento, que aqui na colônia, cada três pessoas reunidas, um tinha a perna amputada. E eu batizei a colônia como a cidade dos sacichos. E o que que acontece? Nós temos os nossos membros inferiores anestesiados ou dormidos, como se diz. E aquele ferimento que o indivíduo tinha no pé e que foi amputado, ele era transferido para o côto da perna. Por não ter sensibilidade, ele não sabia onde a prótese estava machucando. E aí transformava-o numa úlcera. E um dia depois, ele colocava aquela prótese no canto do quarto e ia andar de moleta de caim. Então, qual foi a vantagem que esse paciente teve? Diminuiu o movimento dele, a habilidade dele, né? Porque a pessoa, mesmo com o pé inflamado, com uma úlcera infeccionada, mas se escorregar, ele vai sentir grande dor, não vai se aguentar com aquele pé machucado. E ele, com a prótese, ele vai de cara no chão. E arriscar até quebrar a outra vez. Então, essas foram as fichas, que existem, como morreram. E eu vejo hoje, como morreram, não se preocupam com esse lado. Eu sempre critiquei, até o próprio Alfredo da Márcia e outras instituições, incluindo o Mohan, que a preocupação única, o olhar único, é para a manchinha. Vamos tratar da manchinha para não chegar ali. Mas aquele que está lá no canto jogado, ele não é olhado. Isso é para o Ministério da Saúde, é para a Secretaria, é para o Alfredo da Márcia e é para o Mohan. Sim. Entendendo? Então, é que eu sempre quis dizer, até no encontro nacional, nunca tive a oportunidade. Porque lá em Márcia. Está ligando agora. Tem muitas pessoas que fazem parte do Mohan, porque esse cara, não sei se a coisa que simpatizava a coisa, mas não conhece a fundo a situação da cenize. E o próprio médico, o que ele fala? Não, hoje tem cura. Só tomar aqui, ele vai lá, 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 e pronto. A Sheila lá de São Paulo escreveu sobre isso. A Sheila lá de São Paulo escreveu aqui, olha. Ele precisa escrever sobre isso para a gente publicar. Mas o Mohan tem que fazer isso. Porque eu sempre falo, quando o jornal do Mohan, ainda devo ter alguns antigos por aí, tinha uma página que era a cura, o tratamento, reabilitação, prevenção, tinha tudo naquela página. Os sintomas da doença. Então, muitos recorreram para o autorista da saúde, lendo o jornal do Mohan. Sim. Você acha que tem que botar de novo no jornal do Mohan? Eu sempre não acho, eu sempre achei. Porque o que é que eu não tenho o preconceito? Tem uma sessão permanente isso, no Mohan. Tem sempre lá. O que é que a manutenção do preconceito? É falta de informação. Nem todo mundo tem alcance, sabe? O que se usa hoje. Deixa eu ouvir a tua opinião. Tu e da Valdemora. Hoje teve uma briga feia internacional. Pessoal defendendo o termo lepra. De manter. Defendendo. Defendendo de manter o termo lepra. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou... Porque hoje virou até de tato. Às vezes, quando o cara tem raiva do outro, ele quer ofender, chama ele de leitura. Mas sempre que nós fazíamos palestras por aí, a gente perguntava se alguém conhecia sobre a ceniza. Não, ninguém conhece. Mas já ouviram falar na lepra? Todo mundo sabia. Mas quando a gente pergunta o que é lepra, as pessoas não sabiam direito. Não, mas aqui no Amazon não sabiam. Mas é assim, de uma forma errada. De uma forma errada. De uma forma errada. Mas sabiam. E a ceniza, nem errada, sabiam. devido ao nome. Aí nós íamos explicar. Sim. O que era lepra, o que é a ceniza, o porquê o nome é a ceniza. Isso tudo é necessário. Fazer o gancho de taxa. E através do jornalzinho do Moan, eu aprendi isso tudo no jornalzinho do Moan. Depois a gente sentava. Era eu, Padre Humberto, Valda, Mádia, doutor... Alcidata, Sinésio, todo esse poço, né? A feira, o Adolfo e da Mata, eles sentavam. A cidade de Valhara? A cidade de Valhara, a medicinésio. Mas hoje não existe mais isso, né? O próprio Padre Humberto disse pra minha Deus, o boteco fechou. Porque foi esse papel, né? Acabou essa coisa, né? Hoje é só o visual. E aí não é todo mundo que tem esse alcance. Você acha, você acha, então, que é importante a gente também ter os papletos, o material gráfico, né? Porque tem uns que pegam, olha essa porra, mas tem outros que vão ler. Sim, sim. Sim, claro. Claro. Gente, eu vou, a gente já vai dar uma encerrada aqui. Eu vou mandar depois pra vocês. Deixar uma saudação. Vocês estão conhecendo o super grande Edilson. Na sala pequena. diminuindo em cada meia imagem. Nosso lutador aí do movimento que puxou muito o movimento aqui na região norte do Brasil. Principalmente aqui no estado do Amazonas e também em Rondônia, lá em Português. E a nossa companheira Valdenora, que hoje está com o cabelo preso, cabelo maravilhoso dela. Estamos aqui fazendo uma visita com todo o distanciamento social, com todo o carinho. mas a gente precisa se ver também. A gente está com saudade. O Moran é muito afetuoso, muito carinho. Então, deixar um super abraço pra vocês aí. E a gente se vê. Essa semana tem, pra variar, tem lives. e temos aí o Encontro Nacional do Moran. Valeu, Edilson. Obrigado aí. O meu vascaíno. O Arthur, prova da luta que a gente sempre pensou na questão de reabilitação e intervenção em São Paulo. Reinaldo, em São Paulo, é disso. E foram as duas pessoas que nós encaminhamos pra Bauru. um pra ser sapateiro e outro pra ser o protégico. Não falei próprio, né? E nós nunca conseguimos. E hoje a Reinaldo até aposentou. Não, ainda não. Está quase. Já está com quantos anos? Quase 30 anos pra lá. O Edilson também. 30 anos que a gente batalha por isso. É verdade. Depois parece que voltam atrás. É. A Sônia, lá dos filhos separados lá de São Paulo, disse que adorou te conhecer lá quando você foi em São Paulo na DPU. Falar lá na Defensoria Pública da União. Né? E a Sheila dizendo também que foi um prazer conhecer vocês. Só pra dizer, Sônia e... Aqui, valeu. Mandou um abraço pra Paulo de Moura. A Sônia. Só pra dizer que essa semana, Val, chegou quatro processos de filhos separados feitos pela Defensoria Pública da União, lá no Supremo. Então, o Mohan fez uma reunião com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Federal. E a OAB Federal vai entrar como amigos da causa junto com o Mohan pra defender esses quatro filhos separados. São processos individuais da DPU, mas é importante que a gente não perca. Então, a gente vai entrar pra defender esses quatro processos individuais junto com... Vai ser o Mohan junto com a OAB Federal e a gente está esperando aí, provavelmente, a adesão também do Conselho Nacional de Saúde, né? Eles ainda não definiram lá no Conselho, mas devem estar pra definir. Eu acho que é isso. Um grande abraço pra todo mundo que nos assistiu e em breve a gente vai estar aí vendo outras pessoas super importantes no movimento e criar esse movimento. Um grande abraço pra todos. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.